Com essa galera vagabunda que não tem o que fazer e fica desafiando os outros na internet Vou fazer essa porra Olha o gelo aqui, o que quer gelo? Olha meu pai Tem um pouquinho gelo Um pouquinho gelo? É o seguinte Vou fazer Vou fazer, mas vou desafiar também Três, quatro pessoas Primeiro vai ser a Gagal, a Glauci Segundo eu quero o Manuel Terceiro o Minhoca, o Alexandre Nagai E o Juninho, Juninho Ferreira Vocês estão ferrados, vocês vão ter que fazer essa porra também Nossa Tá gelado Tem gente amadinha na internet, pra que mano? Pra que isso velho? Caralho Meu Deus do céu, o que que é isso velho? Pra que isso? Você tá rindo, né? Tá bom Tá bom Pronto Tá paga essa porra ainda Caralho A gente tem que ficar vermelho Tá pago Agora eu quero ver Quero ver as quatro pessoas que indiquei também Fazer essa porra Puta meu Tá paga essa porra ainda